Olá amigos, que bom falar com vocês aqui nesse canal tão especial. É um privilégio para mim e obrigado pelo convite de poder estar aqui com vocês, falando ao coração de vocês, nesse canal Lição e Salvação. Deus seja louvado por esse canal de estar levando bênção, salvação e a lição para várias pessoas. E obrigado por você estar assistindo. Durante essa semana nós vamos estar juntos. Eu sou o pastor Pedro Ribeiro e estaremos juntos durante essa semana. Essa é a quinta semana, a quinta lição e tem como título essa quinta lição Todas as Nações e Babel. E o verso para memorizar diz assim, é o capítulo 11 de Gênesis, verso 9. Diz, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Eu não sei se você gosta de confusão, eu não gosto. Eu, quando era adolescente, tinha alguma briga, alguma confusão, eu fugi. Alguns gostam e vão olhar, vão ver, eu não gostava de confusão, não gosto de confusão. Mas aqui, nessa história, o Senhor desceu para confundir o povo, as nações. Veja, Babel quer dizer confusão, quer dizer confusão. Então, veja, a sequência da história agora do povo de Deus, ela é interrompida, diz a lição. Mais uma vez, os planos de Deus para a humanidade, eles foram interrompidos. Mas por que eles foram interrompidos? Veja, Deus deu uma ordem para o povo de Deus, a humanidade, as nações, crescer e multiplicar, se expandir e encher toda a terra. Mas eles desobedeceram a ordem de Deus. Esse era o plano de Deus, mas eles quiseram ficar num lugar específico e construir ali uma torre para ficar estabelecido num único lugar. Mas essa não era a ordem de Deus. Deus havia dado uma ordem, uma orientação e eles não cumpriram. Veja, queridos, e aqui aprendemos já uma grande lição. Quando nós não obedecemos e não cumprimos a ordem, a vontade, a palavra de Deus, nós vamos ser confundidos. Nós vamos cair numa confusão, numa papel. Então, você tem seguido a ordem de Deus, você tem seguido as orientações de Deus que está registrada na sua palavra. Durante essa semana, nós vamos ver as orientações de Deus para a nossa vida. E eu convido você a estarmos juntos durante essa semana, estudando essa lição tão importante que fala dessa confusão, dessa maldição que veio à humanidade, mas que Deus transformou numa grande bênção. Então, veja, a lição traz muito claro isso. Deus, ele é especialista em transformar as nossas más escolhas, as nossas maldições em grandes bênçãos para a honra e glória do nome dele. Então, apesar da maldade humana, Deus transformou o mal em bem. E como sempre, a última palavra é a dele. Então, vale a pena, queridos, seguirmos a orientação de Deus e, com certeza, seremos extremamente felizes. Que Deus abençoe e vem comigo durante essa semana para nós meditarmos nas orientações de Deus para mim e para você. Deus abençoe. Um forte abraço.